Tudo definido na segundona do campeonato sergipano, Frei Paulistano e Botafogo de Cristinápolis, dois clubes estreantes garantiram vaga na primeira divisão do ano que vem. Em Frei Paulo a torcida fez a festa e o time ganhou de goleada. Time novo, estádio novo e uma torcida bem animada. Esse é o clima do futebol em Frei Paulo e logo aos 4 minutos a melhor equipe da segundona abre o placar. Gol do zagueiro Jacó. Se já estava bom, fica melhor com o oportunismo de Júnior, 2 a 0. Passeio do Frei Paulistano em campo e o lateral Vitor Muribeca vira mais um atacante. Olha ele aí livre de novo e agora por baixo encontra o caminho do gol. Vitor Muribeca, 3 a 0. Ah, o adversário é o propriado de Dori Elson que acerta esse belo chute. E ainda no primeiro tempo, o gol mais bonito da partida, de Daniel para Juninho, que bate com o estilo. 4 a 0 para fazer a torcida Frei Paulistana sonhar cada vez mais alto. Está aí o restado aí e vamos ser campeão da Série A também, viu? Vamos ser campeão também! O Frei Paulistano é mais um clube que logo no primeiro ano de profissional consegue a vaga na elite do futebol segipano. E ano que vem vai participar da primeira divisão do estadual. E de quebra ainda vai disputar o título da segunda divisão. Nosso time foi dedicado desde o começo e com o objetivo de procurar acesso a todo momento. Graças a Deus tudo deu certo. Torcida aí feliz. A cidade de Frei Paulo também dá de parabéns aí por ter hoje um time na Série A do Sérgio Pano. Meu primeiro acesso como treinador. Acho que tem muita história para frente ainda. O Papai do Céu me abençoou minha carreira como atleta. De ter participado, de ter jogado em grandes clubes, no futebol brasileiro. Tenho certeza que o Papai do Céu vai me abençoar agora como treinador também. Legal. E olha, em Cristinápolis o América poderia garantir a cidade de Propriá na primeira divisão. Mas o time da casa foi melhor e vai disputar o Sérgio Pão em 2017. Veja os gols. Em Cristinápolis, Varley e um chute de rara precisão. Golaço! E o Botafogo, que precisava apenas do empate, sai na frente. No segundo tempo, pênalti para o time da casa. Mano bate e garante a vitória. Botafogo de Cristinápolis 2, América de Propriá 0. E tem dancinha para comemorar a vaga na final da segundona e no Sérgio Pão 2017. Música 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 Legenda Adriana Zanotto